Agora sejam muito bem-vindos, a liga Vortengamering já arrancou e é dela que vamos falar. A primeira jornada deste torneio foi então em Lann, em pleno cine-teatro da grande cidade magnífica de Castelo Branco, que normalmente não tem muita coisa assim de CS, portanto foi uma bela lufada de ar fresco, diria eu. Primeiro jogo, Giants contra a Tima HD e os Giants foram verdadeiramente gigantes. 16-0, 16-2, dois jogos muito desnivelados, pouco interessantes, diria eu. Vamos ter que esperar por concorrência mais frágil para ver o crescimento dos times HD, porque obviamente também trocaram de line-up há relativamente pouco tempo. Quanto aos Giants, muito cuidado com eles, mostram-se mesmo como favoritos. No entanto, logo de seguida tivemos Kik contra EGN e aqui já prometia espetáculo. O primeiro mapa foi fácil para os Kik. 16-7 em treino, a equipa superiorizou-se com alguma facilidade, diria eu. No entanto, no inferno, os EGN mostraram-se mais equipa, com melhor coesão, menos dependência das AWPs, Bloods ainda fez ali umas jogadas incríveis e o jogo foi muito, muito renhido, saindo os Kik como parcial de 2-0 com 16-13 em inferno. No entanto, EGN mostrou bons apontamentos. Terceiro jogo do dia, tivemos Offset contra a ISP e os Offset saíram por cima 2-0. 16-10 em overpass, 16-12 em inferno, duas vitórias renhidas, mas controladas, diria eu. Os Offset são vistos pela comunidade, então, como o maior concorrente à supremacia dos Giants. Zellin esteve em grandíssimo plano, VTS também esteve a jogar muito bem. Os ESP, é verdade, mostraram alto potencial de crescimento e jogaram bem. No entanto, os Offset ainda assim cometeram mais erros do que é costume para jogadores deste gabarito. Offset a abrir-nos o apetite, claramente, vão crescer até ao final desta liga. E para terminar, torneio de CS, tenho de ter surpresa, e os GTZ Bulls ganharam 2-0 sobre a equipa dos Panthers. Terá em 16-12 e 16-12 também, no mapa inferno. Bons princípios de jogo, com um CS muito simplista, grande entre e ajuda, entre os próprios jogadores dos GTZ Bulls deram-lhes claramente a vitória. No entanto, nos Panthers notou-se pouco firepower, diria eu. As estrelas da companhia Watts e Pasha, pouco consistentes do ponto de vista individual e pouco ajudadas pelos restantes companheiros de equipa. Os Panthers jogam bem, mas mataram pouco. GTZ Bulls foram mesmo, para mim, os vencedores da primeira jornada. Lá fora tivemos dois torneios espetaculares e começamos pela Turquia Blast de Istambul. A final foi entre Astralis e MBR, e os Astralis são mesmo os reis do CS Internacional na atualidade, no entanto a final foi espetacular de se ver. Em treino, Astralis atropelou, no entanto MBR surpreende com 16-14 em overpass. E no Decider, Astralis chega por cima em verdade, sem overtimes, mas 16-14 também. Grande réplica dos MBR, mostraram claro crescimento, mas não o suficiente para evitar que os Astralis os levassem mais um caneco para cá. Torneio mais espetacular da semana. ESL Nova Iorque com Best of Five com surpresa incluída na final entre Moussport e Liquid. Os Liquid perderam e foi surpreendente, a jogar em casa inclusivamente. No entanto, estavam a ganhar 2-1, com vitórias dilatadas, confortáveis, em Nuke e em Inferno. No quarto mapa, 14-5 com vantagem para Liquid em pleno das 2. Diríamos nós que estava um jogo acabado. No entanto, os Moussport se discordaram. Levaram o jogo para o overtime com um comeback espetacular, ganharam o overtime, levaram o jogo então para quinto mapa e em Mirades foram completamente dominantes. Avassaladores, diria eu. Nitro, por parte da equipa dos Liquid, estava claramente em tilt. Oscar começou finalmente a aparecer e a carregar ronda atrás de ronda. Chris J fez uma performance individual brilhante, inclusivamente a mostrar-nos uma das melhores rondas individuais do ano até ao momento. Grande, grande jogo, grande torneio e uma vitória surpresa, mas totalmente merecida por parte dos Moussport. Pessoal, para a semana temos mais notícias. Eu ainda estou a recuperar de uma semana tão mexida.